Oi gente, buenos dias! Mais um dia de bebida. Elas estão comendo. Como podem ver a animação das pessoas? Nós estamos no museu romântico e... Obrigada, Elisa. Oh, este é o nosso. Fiche. Ok, nós podemos fazer isso, galera. Oi gente, a gente acabou de comer. E está super frio, eu nem sento as minhas mãos. Mas eu estou com vontade de comer, Carol. Ela ainda está com fome. Eu estou com fome, mas a gente não come nada. Gente, agora a gente está num teatro. E pronto, depois eu acho que a gente não tem mais nada para fazer hoje. Gente, é a bandeira do Brasil mais uma vez entre nós. Então, agora a gente vai andar de barco. A sua animação é incrível, Aranha. Hello, não sei. Vou prender o bateau. Ela disse que nós vamos pegar o barco. E eu disse que ia manter a burra. Burra? Estava no programa? Não, não estava. Uma surpresa. Que eu adoro. Que linda. Elisa. Muito feliz. Extremamente feliz. Eu estou te filmando. Olá. Olá. Que tal? Não, não, não. Ela é muito gorda. Não pode comer. Elisa tentando falar de coelho. Agora a gente vai entrar no barco. Você pode fazer uma cara mais animada aí? Desculpa. Então a gente vai entrar agora. Estamos aqui. Eu estou tipo... A viagem é muito mágica para vocês. Olá, Magidi. Olá. Olá. Olá, Emma então. Entrou de um pouco? Você também já viu! O que você está fazendo, ok? Tia, como vocês podem ver, está a torre aí, então. Gente, a gente está tendo um cara querido, porque a gente pode ficar tudo o que a gente quer por uma hora. E eu tive a grande ideia de comprar um sorvete. Porra, é que eu não gostei nada, é que olha o tamanho. Era, tipo, desse tamanho. E eram 4 euros. Só que eu estava, tipo, com desejo. Então eu falei, ah, ok, comprei. Só que, tipo, não, não, não. Eu acabei de notar que, tipo, no fim dos dias eu não estou falando, tipo, ah, hoje eu fiz tapas, tipo, legal, tal, tal, tal. E terminando os vídeos no fim do dia, estou simplesmente deixando rolar. Então, sim, eu cheguei aqui segunda, hoje é quarta. Enfim, então, já passaram, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí